É o Baltasar, lindo. Muito bom. Que preguiçoso. Balta. Eu sou o Lucas, tenho 17 anos. Este aqui é o Balta, tenho 9 anos. A gente se conheceu porque eu sou a psicóloga, Ruth. Um dia andei numa semana três vezes à porrada. Queres-te a aproximar aqui, Mariana? Queres vir ver a Samaha? Queres vir conhecer a Samaha? Em que momento é que sentiu que tinha um problema de dependência? Quando decidi não consumir mais, apercebi-me que realmente não conseguia estar sem isso. Falamos desde álcool, drogas leves, drogas mais pesadas, como por exemplo a cocaína. Então cheguei aqui sem esperança nenhuma. Mesmo nada, completamente nada. Mas olha, Pedro, tens é que lhe pedir como tu costumas fazer. Fala lá com ela, Pipa. Senta. Isso. Desceu-te, Pedro. Quieta. Muito bem, Pedro. Linda. Vai, anda cá, tu. Tu é que tens que pedir. Pipa, olha lá que vinha o teu pensamento. Diz lá. Para fora. Para fora. Up, up, up. Up, up, up. Ok. Vem cá, querida, vem. Vamos acalmar agora. No princípio foi a caça, o pastoreio, a agricultura. Mais de 10 mil anos de domesticação levaram o homem a explorar a relação com os animais em novas áreas, a educação e a saúde. Vamos, Sr. Quintino. Vamos, Sr. Quintino. Olá, Sr. Quintino. Olá, Sr. Quintino. Venha, Sr. Quintino. Olha, quer levar a Súria até lá ao fundo? Isso. Sem apoiar. Súria trabalha num hospital psiquiátrico do Porto, como cão de terapia. Momo trabalha numa escola de silvos, como cão ouvinte. São animais treinados para ajudar a tratar. Era uma vez um rei que, quando era príncipe, queria apenas ser poeta. Tiago Martins foi uma das razões para que a turma da professora Sandra Nunes fosse a escolhida para o projeto piloto Ler Confiante, em 2013. Estás aqui? Porque eu tenho a dislexia e, como a Maria José soube que a dislexia era boa para cães... Mamã, anda! Espera, não puxes, não puxes! Anda! Sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Municipal de Silvos. Já fui professora. Professora de Língua Português, professora de Ensino Especial. Anda, anda, anda! Está aqui, está aqui! A minha mãe fica assim um bocado renitente a pensar o que é que isto iria dar, não é? Vamos para a sala, vamos! Vamos para a sala, Momo, anda! Algo fica assim um bocado renitente, não é? Não ao projeto, não é? Eu penso assim, mas o que o cão agora vem cá fazer? Ah, era bem! Vamos ler uma história, Momo? Vamos? É? Vamos ler uma história? Quando o Tiago, quando apanhámos o Tiago no terceiro ano, o Tiago lia como uma criança de primeiro ano está a ler no segundo, terceiro período. Portanto, o Tiago era uma situação muito dramática e muito difícil. Tiago, a gente te depunha, vem de castigo, não vá, agora tens de ler. Ele, como coitado, devia que não conseguia. Inventava. Inventava, porque não estava lá escrito. Eu comecei a fingir que as palavras não existiam, isso, às vezes, e pensava que as letras não formavam palavras. Neste prédio vive um senhor com umas grandes barbas. O papel do Momo é ficar atento, ouvir ler e também outras pessoas. E isso ajudou-te? O Momo, quando fica atento, dá-me mais coragem para eu ler. Pois é, num dos andares deste prédio vive um senhor das enormes barbas. Pois é. Por que é que dá mais coragem? Porque a atenção dos cães é boa. É diferente da atenção das pessoas? É. Como é que é diferente? As pessoas, às vezes, ficam, por exemplo, às vezes, o meu pai ouve uma lê, não é? Mas, às vezes, olha para a televisão e os cães ficam atentes. O que é que o cão dá ao Tiago que a Maria José não pudesse dar sem o cão? Pelo. O Tiago tem uma vontade para tocar o cão que, habitualmente, não faz comigo. Nós não temos, propriamente, uma relação de toque. E o toque é fundamental na relação com o animal. E agora vamos fazer assim, aleatório. Está bem? O que é aleatório? Aleatório é alcalhas. O toque é fundamental aos animais sociais. Mas as convenções sociais impõem barreiras ao contacto físico. Vamos ver aqui o som que se pode fazer. Está toda a beijinhos. O toque é um dos fatores que ajudam a explicar o que a ciência tem vindo a documentar desde os anos 70. Em 1977, investigadores norte-americanos constataram pela primeira vez que a interação com um animal reduz a pressão arterial, mesmo quando comparada com a interação com familiares. Não vi bem. Em 2012, uma investigação europeia analisou a saliva de crianças antes e depois de interagirem com um animal na escola. E o que se viu é que os níveis de stress das crianças baixam na presença dos animais. Está documentada a redução do cortisol, a chamada hormona do stress, o aumento das endorfinas e da ocitocina, hormonas associadas ao prazer e ao bem-estar, e o abrandamento do ritmo cardíaco e do ritmo respiratório. Onde está a barba? Onde é que está o vizinho? O cão acalma o Tiago, devolve-lhe um olhar sem crítica. O cão não me chateia, não diz que é tu a ler mal. Tiago nem é assim, e o cão está ali quietinho, olha para ele, não se manga, não se marafa, como às vezes já estamos irritados, o cão não. Tu sentes, por exemplo, que ele não está a reparar se tu lês mal ou bem? Ele repara. Como é que tu notas? Porque às vezes, quando ele lê uma coisa mal, ele vira a cabeça, às vezes. E quando ele lê uma coisa bem, ele fica a olhar, às vezes dorme um bocado. Menos de 30 segundos que a última vez, espantoso. Como é que foram as primeiras, as primeiras vezes que lês-te para o Momo? O que é que tu sentias? Felicidade. Sentia felicidade. O quatro e quarentão. É muito o comilão. Passa todo o dia a comer. Quarenta sementes do melão. Se pensarmos que aprender a ler pode ser a grande aventura da infância. Ter dificuldade em fazê-lo. Ter sistematicamente medo de se expor. Imagine só o que é que isto não causa de frustração, de problemas com a sua autoestima numa criança. Todas as coisas do Oliveira. Pode ser uma aventura extraordinária ou então pode ser uma rejeição tremenda e marcar para sempre a escolaridade, o sucesso e a autoestima destas crianças. Este era o Tiago do ano passado. Era. Já não é. O Tiago tem vindo a fazer uma progressão constante. O Tiago é um menino que neste momento já ele próprio deseja ler em público. Gostava das palavras que vim. O recurso a animais de terapia em contexto de ensino começou há 15 anos nos Estados Unidos. Em escolas portuguesas outros dois projetos centrados na leitura arrancaram em 2013 e 2014 nos concelhos de Torres Vedras e Oeiras. Avaliados os dois anos de projeto piloto, a escola EB1 de Silves pondera alargar a novas turmas, o ler confiante. E quantas crianças tinham oportunidade como esta turma teve? Mas a todo o nível, tanto os casos individuais como no caso turma. Este livro é sobre uma avó. Os livros trazidos por Maria José Macay e Momo, o cão ouvinte, fizeram disparar os índices e os desejos de leitura entre os alunos de Sandra Nunes. Quando vem à janela, as barbas sobram da janela e a dislexia era tipo uma estrada que estava bloqueada. Vitória, vitória, acabou-se a história. E depois tendemos que esperar anos e meses e isso tudo para começar a tirar as coisas que estavam entre estradas. Quando tirassem passava quase a dislexia, mas continuávamos a ter algumas dificuldades. Tiago Martins teve 65% no Exame Nacional de Português, segue viagem para o segundo ciclo. Para a frente, para a frente, andar. Bom dia. Passa para a minha frente, Lucas. Este aqui é o Balta. A gente conheceu-se porque um dia estive uma andena, numa semana, três vezes à porrada. Eu pensava que ia para o psicólogo, mas era só para falar, fazer coisas assim tipo psicólogos. Axilas e virilhas. Vamos refrescar os cães, eu vou buscar mais água. Posso tirar mais um bocadinho de água? Eu sou psicóloga clínica, trabalho na Câmara Municipal de Silves, no setor de Psicologia. No ano de 2011, frequentei um curso de seis meses para técnicos de terapia assistidas por animais. O Benny fez o curso comigo. Andá. Aqui, vês? Vá, agora boa sorte aí com o Balta. Benny, deita-te à sombra. Esta escola foi referenciada ao nosso setor, que era uma escola bastante problemática ao nível dos comportamentos. Existiam muitos jovens com comportamentos de risco. Os conflitos entre alunos foram um dos problemas a que a Câmara Municipal de Silves procurou dar resposta. Em 2013, enviou para a escola de Messines a psicóloga Ruth Travassos com os cães de terapia Benny e Baltazar. Eu conheci o Lucas no corredor do meu antigo gabinete, numa conversa menos boa com outro colega. E eu fui ao pé deles e perguntei, posso falar com vocês? E eu disse assim, ah, você conhece de algum lado, comecei logo a partir para a agressividade. Era boé agressivo, era boé, não sabia falar com as pessoas, era boé da bruta. Poucos dias depois, foi quando os chamei e perguntei, Lucas, gostas de cães? O que é que os miúdos fazem neste projeto? Eles têm que treinar o cão, ensinar comandos ao cão. Senta. Lindo. Lindo, cão. Trabalhamos uma coisa muito importante, que é a resistência à frustração. Por isso, as regras, se você falar mal com o cão, é expulso. Não se pode ser agressivo, tem que ser sempre calmo. É por isso que ajuda a gente, está a perceber? Senta. Lindo. Este balta. Anda. Então nós definimos as nossas regras. Anda cá, não estou aí. A primeira que eles me dizem sempre é, se tivermos qualquer comportamento agressivo com o cão, saímos do programa, eu não lhes disse isto? Eu não lhes digo isto? Se a gente for agressivo com eles, eles vão ficar em baixo ou vão se tornar agressivos com a gente. A gente depois também tem que começar a ser mais calmo. Foi aí que eu comecei a ficar mais calmo. Ele fazia uma coisa que eu não gostava, mas tinha que pensar para mim, se calhar não fez por mal, tenho que falar bem com ele e não sei o quê. E falava, e aí mesmo a fim do mês, dois meses, três meses, quatro meses, você vai notando muita diferença em si. Estes miúdos também estão cansados de ser apontados como maus. Anda cá. Preguiçoso. És um preguiçoso. Eles sentem-se bem com o animal porque o cão não os julga, o cão não os critica. O cão está ali para eles e transmite-lhes prazer e tranquilidade. Fica. Fica. Tu és um porco. Tu és um porco. Tu nunca ficas quente. Se ele tivesse talvez uma terapia tradicional, o Lucas tinha desistido. Tinha desistido das sessões. Eu posso dizer que quando esteve comigo nestes quase um ano e meio, o Lucas nunca faltou. Ô Baltasar. Não é fácil conquistarmos a confiança destes jovens. Nós muitas das vezes conversávamos no início em que o cão estava lá deitado ao nosso lado. Puro e simplesmente. E nós íamos conversando e ele tocava e ele começava a descontrair. No que eu pensava no início era se calhar isto é uma treta e não vai mais dar nada. Mas hoje em dia penso melhor porque ajudou mesmo. Deixa-me agradecer ao senhor que hoje tivemos grande sorte. Por exemplo, se houver uma discussão já sei pensar, já sei evitar, está a ver, andar com problemas e isso. Obrigada. É melhor pensar do que agir primeiro, está a ver. Antes agia primeiro, ia logo para a agressão e isso era mais... Não controlava, está a ver. Agora já consigo porque já sei o que é que tenho que fazer e já se sinto mais calmo mesmo. E todos os professores dizem, acham melhor a Anís e... E os colegas verem que ele, ai se o Lucas, se o Lucas vai à terapia e gosta imenso, porque não ele também fazê-lo. Isso. Eu vou apanhar ou isso? Não, vais apanhar todos. Está cá, Ben. Sim, não... Todos. Agora, felizmente, há este tipo de intervenção que é bastante importante e útil para uma escola, porque às vezes os professores sentem-se um pouco desamparados, como lidar com esses alunos. Os comportamentos que existiam a nível de conflitos entre eles, entre pares que existiam muitas vezes, neste momento eu posso dizer que até agora não aconteceram. Este ano letivo ainda não aconteceu. O Lucas foi sempre um aluno referenciado em Conselho de Turma como um aluno em riscos de retenção. Neste momento o Lucas terminou o nono ano. Consegui acabar a escola, uma coisa que eu nunca pensei acabar. Pensava que nunca ia acabar. Tentar tirar um curso e acabo a décimo segundo. Anda, vamos. Anda, lindo, lindo, lindo. Também podia ter melhorado muito, como foi em terapia, tipo normal, só falar e a fazer coisas assim, mas com os cães é muito melhor, sem dúvida, é muito melhor mesmo. O meu nome é Mariana, tenho 32 anos, sou formada em Psicologia. E desde os meus 15 anos de idade, gostava de sair e gostava de estar com os meus colegas, e os alteradores do humor sempre, de alguma forma, as substâncias fizeram parte nesse sentido. Falamos desde álcool, drogas leves, drogas mais pesadas, como por exemplo a cocaína. Qual é o teu objetivo neste momento? Se nós não temos objetivos claros, é mais difícil. Onde vamos? Sabes onde vamos? Vamos à picadeira agora. Galope! Linda! Galope! Galope! Bonita! Nathalie Diorrel trabalhava há 10 anos como psicoterapeuta em França, quando decidiu procurar novas ferramentas. Formou-se em hipoterapia no Brasil e especializou-se em psicoterapia assistida por equinos, com formações em Espanha, França e Estados Unidos. O nosso foco, então, é a saúde mental e as problemáticas de comportamentos, nomeadamente também nas famílias ou no casal, não é? Trabalhamos com famílias inteiras. Para um cavalo ser equilibrado em termos emocionais, tem obrigatoriamente que estar em liberdade e em família. Isto é a condição básica do nosso trabalho. Há oito anos, Nathalie Diorrel instalou-se em Sintra. Criou o método Quiron, baseado na ciência que estuda o comportamento dos animais. Temos que ter a base da ciência, que é a etologia. Ou seja, perante um comportamento que a pessoa vai ter, o meu cavalo vai ter outra reação. E, então, é juntar essas duas reações que vamos poder ajudar a pessoa a compreender o que se passa com ela. E em que momento é que sentiu que tinha um problema de dependência? Quando decidi não consumir mais, apercebi-me que realmente não conseguia estar sem isso. Só estava, portanto, num estado muito depressivo. Não acreditava rigorosamente em nada. Não acreditava em mim, não tinha esperança nenhuma. Não sabia se conseguiria ser feliz de alguma forma. Ok, onde é o picadeiro? Em frente. Em frente. Então, é isso que tens que passar à tua égua. Clareza de intenção. Ok. A mão aqui. Elas têm os cinco sentidos extremamente apurados. Decisão. Nomeadamente, a visão e o olfato. E nós não nos damos conta que passamos sinais constantemente. O teu objetivo é parar esta égua e pôr o cabeção. Três vezes a mesma intenção, aproximar da égua e pôr o cabeção. Três vezes a mesma reação da égua. O que é que ela faz? Foge. Foge. Em microsegundos, elas conseguem fazer a leitura dos nossos comportamentos. Eu me pergunto, realmente, qual é o porcentagem da tua vontade em parar esta égua ou em deixá-la em liberdade? Cuidado, cuidado. Ok, ok. O cavalo sente o que nós estamos a sentir. Portanto, temos que ser altamente genuímos. É tão intenso e mexe tanto connosco. Porque depois há todo um trabalho. Seguimos daqui, refletimos, temos depois uma intervenção também com o terapeuta e falamos sobre isso. Uma das dificuldades das pessoas que têm problemas de adição, muitas vezes, é conseguir entrar em contato com os seus verdadeiros sentimentos. Há dois anos que a clínica Eritage inclui a psicoterapia assistida por equinos no tratamento das adições e da depressão, numa parceria com a quinta do cavalo, Quiron. Fomos desafiados para conhecer, fomos ver, um bocadinho céticos ao princípio, mas o cavalo, neste momento, tem sido extremamente útil para chegarmos mais rapidamente às conclusões. Essa resposta corporal do animal, em relação àquilo que a pessoa vai verbalizar, vai me dar indicações sobre a clareza ou não daquilo que a pessoa está a dizer. Ok. Et voilà. Parabéns, Mariana. O que mudou dentro de ti? Vontade de querer mesmo. Com o cavalo, temos que ter certeza 100%. Ou é, ou não é. Se não é, ou se é, talvez, eles sabem. Por mim, é biologia, não é magia. Os cavalos são presos dentro da cadeia alimentar. Ok. Vai detectar logo que algo não está claro com esta pessoa. E quando algo não está claro, prefere ir embora. Ou vai mostrar sinais de que isto não me agrada. A água não tem o direito de entrar aqui neste espaço. Nós vamos trabalhar os limites. Vai ter que pôr essa égua fora do teu espaço, mantendo ela na mão. Fora. Fora, fora. Mariana, o que significa dizer fora? Da tua história. O que dizer não? Fora. Não quero. Associada que dentro de ti. Rejeição, solidão. A solidão? O medo e da solidão? Não estava a perceber que era este medo. Havia muita coisa que eu não tinha desenvolvido em mim. Porque em vez de desenvolver determinadas resiliências e capacidades, acabava por me refugiar em determinados consumos. Fora. 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 Muito bem. Muito bem, Mariana. Foi muito bom. Foi muito bom que fizeste trabalho. O que é que teria sido diferente se estivesse apenas com a Natalia a fazer terapia? Podia manipular todo o meu discurso e racionalizá-lo. E o cavalo não lhe permitiu isso? Tudo. Transmite-nos um conjunto de emoções e as emoções nós não conseguimos controlar. Hoje na sessão consegui perceber como é importante definir a minha mudança a 100%. Para querer mudar tenho de estar 100% disposta a isso. Não posso negociar a mudança não me entregando por completo. Qual é a emoção que está presente agora? Gratidão. Gratidão. É uma enorme gratidão que sendo por se conseguir fazer todas estas evoluções. Eu hoje posso dizer que tenho confiança em mim para estar junto ao animal porque ele está a sentir a minha honestidade. Eu não preciso manipular sentimentos para nada. Estamos ainda muito no início desta área. Há muito por estudar. O país que eu saiba que neste momento o mais avançado são os Estados Unidos. Onde é muito fácil ter acesso às intervenções assistidas por cavalos. Mas ainda estamos mesmo no início. Então países do sul temos uns 30 anos de atraso. Já na Grécia Antiga Hipócrates descrevia os movimentos rítmicos do cavalo como benéficos para a saúde. Já estamos a chegar quase na hora do jantar. Em 1792 o Hospital Psiquiátrico de York, em Inglaterra, promove o contacto de doentes internados com cavalos e animais de quinta. É a primeira experiência documentada em ambiente terapêutico. Na Segunda Guerra Mundial, uma Yorkshire Terrier revelou-se um bálsamo para os soldados feridos. Foi presença disputada em hospitais no terreno e continuou a ajudar na recuperação de veteranos durante os 10 anos seguintes. Ele tem seis memoriais nos Estados Unidos e ficou na história como o primeiro cão de terapia. Mas é na década de 60 que o psicoterapeuta norte-americano Boris Levinson desenvolve o conceito de terapia assistida por animais, depois de um encontro entre o seu cão Jingles e uma criança com perturbações emocionais graves, que seguia em consulta. A Associação Espanhola Positivas Can trabalha com terapias assistidas por animais em áreas tão diversas como o apoio a doentes terminais, a violência doméstica, os distúrbios alimentares ou a doença de Alzheimer. Nesta aula, as fundadoras partilham métodos e resultados do projeto que desenvolvem em 15 estabelecimentos prisionais e centros educativos em Espanha. Foi pela porta do ISPA que as terapias assistidas por animais chegaram ao ensino superior em Portugal, em 2013. As inscrições esgotaram nas duas primeiras edições da pós-graduação que a psicóloga Rosário Grou ajudou a criar. Começa porque há muita formação não certificada e, portanto, surge a necessidade de certificar. Portanto, é a única entidade que certifica ao nível do ensino superior. Em Portugal, como no resto do mundo, não existe ainda regulamentação para as intervenções assistidas por animais. Vários países permitem, no entanto, a entrada de animais de terapia em instituições públicas. Em Portugal, a lei refere-se apenas a cães de assistência, como os cães guia para cegos. Os cães de terapia, como o PI, que trabalha há três anos com Rosário na Câmara Municipal de Cascais, estão num vazio legal. Desde 2012, que os munícipes de Cascais têm acesso gratuito a terapias assistidas por animais no Espaço S. Tem uma médica, enfermeiros, tem uma nutricionista. Somos, neste momento, eu penso que uns oito ou nove psicólogos. E tem especificamente esta área também da terapia assistida por animais. O que é que nós vimos no Baco? Em todos os itens do teste, ele portou-se muito bem. Não se importou nada que se fosse mexendo na comida. E o teste da figura estranha, que é um teste importante para as intervenções assistidas, ele praticamente não reagiu. Então, é o que está a fazer aquilo que é que foi! Baco está apto a iniciar o curso de intervenções assistidas por animais que a Associação Ânimas organiza uma vez por ano desde 2004. Matilde não seria aceito no curso. É uma cadela muito madrosa e reagiu com muito medo à figura estranha. Em situações mais exigentes, reagiria com muito medo que, eventualmente, se podia tornar agressivo. Eles têm as solicitações, às vezes que nós não estamos à espera. E então, em contexto de escola, tocam campainha, as crianças vão a correr, vem o INEM. Fazemos um exame já depois da formação, fazemos um teste algo semelhante a este, mas com um nível de exigência muito, muito superior. Liliana de Sousa é uma referência na investigação sobre comportamento animal. É responsável pelas disciplinas de etologia no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Porto, onde dá aulas há mais de 30 anos. Em 2001, quando as intervenções assistidas por animais em Portugal se resumiam à equitação terapêutica, Liliana de Sousa fundou a Associação Animas, no Porto. Há 15 anos que ajuda a desenvolver esta área e a documentar aquilo que na Sércio de Cascais se constata na prática terapêutica. Há 15 anos. As primeiras sessões com o Pedro, o Pedro circulava. Portanto, o Pedro observava, mas foi-se aproximando. Não, também não cai. Está-lhe mijinho? Cheira bem a pipa? Estar com o outro, comunicar com o outro, passa por isso tudo. É a facilidade em olhar, é a facilidade em tocar, que é um dos grandes déficits das pessoas com perturbações do espectro do autismo, que é comunicar com o outro. E uma massagem boa à pipa? Olha, e é que ela fica boa para dormir? Isso, assim. Normalmente, o toque leve até pode ser desagradável. Tocar no outro é muito complicado. Não gostas de fazer na cabeça, é? Queres fazer antes aqui? Então anda cá. Faz aqui uma vestida. É extremamente fácil o cão tocarem com alguma facilidade. Quem é que está contente aqui? Este está contente. Achas? Nos casos de autismo, em que a leitura das emoções é muito difícil para a criança. Nós disfarçamos. Pode ser mais fácil para uma criança com perturbações do espectro do autismo descodificar as reações do cão do que as de uma pessoa? Acredito que sim. Acredito que seja mais facilitador. Porque ele não tem que se rever a si próprio. Ele não se está a ver ao espalho. Como nós nos vimos uns aos outros. Ele está a ver um animal em frente. Diz, Pedro. Dá a pata. Tens é que falar um bocadinho mais alto. Dá a pata. Muito bom. Isso. Assim, ela ouve. A pipa é bonita. É como aos homens o quê? O quê? Comer? Então? É falar. A falar? A pipa fala? Não. Não? Então. Queremos que esta área terapêutica seja formalmente aceite. Faz um miminho à pipa. Faz. Vamos despedir da pipa antes dela ir embora. Quanto mais precocemente pudermos trabalhar, maiores resultados teremos com certeza em termos futuros. E, portanto, essas crianças com deficiência atualmente estão nas escolas. Nós queremos muito chegar às escolas. Eventualmente, até em termos futuros, isso será um passo de gigante. E falando em estado, nos próprios, no sistema de saúde português, não é? Um dos locais que eu achava de extremo interesse era na pediatria. E na pediatria oncológica, onde, obviamente, as crianças iam beneficiar, certamente. O exemplo lá fora diz-nos que é possível estes cães trabalharem em contexto hospitalar, controlado com certeza, e os sucessos são mais do que muitos. O senhor Quintino é aquele tipo de senhor que está um bocadinho isolado do... Ele reage muito pouco a estímulos externos, procura estar sempre isolado, deambula bastante pela enfermaria, pelo jardim. Não tem visitas familiares também, pronto. Ele está num estado um bocadinho depressivo. E, para além disso, também tem o stress pós-traumático. Os traumas da guerra colonial contribuíram para o longo diagnóstico, o longo internamento e o longo silêncio de Quintino Rodrigues. Súria, vem cá, dizer ao senhor Quintino que quer dizer lá fora. Muito bem. Disseram-nos que o senhor Quintino não comunicava, não abria a boca, não dizia uma única palavra. É uma atrevida. É uma atrevida, pois é. É uma atrevida. Na primeira sessão, em que estávamos sozinhos com o senhor Quintino, ele falou imenso connosco, ou melhor, falou imenso com o cão. Falou dos cães que teve, tinha uma vaca, tratava da vaca. Ela é atrevida, não é, senhor Quintino? É atrevida. É, senhor, é atrevida. Vamos para o chão. O meu nome, ele não sabe. Da sura ele sabe, e sabe exatamente quem ele é. Ela às vezes não olha para mim, ele não fala comigo. Se eu estiver ali ou não, para ele é igual. Mas se eu pedir para eu falar com a sura, ele fala. Se eu pedir para ele olhar para a sura, ele olha. Já está aí camuflada. Já está aí metida, camuflada. Está camuflada! Vamos? Opa, vamos ter com ela. É um estímulo muito mais interessante caminhar com a sura do que caminhar comigo, não é? Está? Vamos lá. Sozinho, olha, sozinho. Vou deixá-lo sozinho com a sura, olha. Devagar. Está consciente, querido. Por que é que é um fidalgo o cão? Eu gostei de ter muito cheirinho, gravamos-o, escovemos-o. Foi, e gosta de tratar do cão? Eu gosto, gosto. Eu sou o cão muito bem. Em 130 anos de história, muitas abordagens terapêuticas passaram pelo hospital construído pela Santa Casa da Misericórdia do Porto, com o dinheiro deixado em testamento pelo Conde de Ferreira. O primeiro hospital concebido de raiz para a psiquiatria em Portugal foi, muitas vezes, pioneiro. E Patrícia, ora cheira, encarnação, como é que ela cheira? Em 2012, a proposta da psicóloga Mariana Coria suscitou dúvidas e receios. Mas o hospital avançou com um projeto piloto de um ano numa enfermaria feminina de 15 utentes. De que tipo de patologias é que... Esquizofrenia, todos os tipos de esquizofrenia. Pessoas que, por vezes, andavam assim só pelo chão, nem sequer comunicavam. O hospital definiu objetivos a alcançar em cada caso e objetivos gerais. Combater o isolamento, reduzir a agressividade, aumentar a relação entre as utentes. Exatamente, porque nós, quando acordamos, temos que fazer essas coisas, certo? Escova toda. Escova toda, pois, claro. E a Patrícia Lava, já? A Patrícia Lava. Todas essas utentes que foram integradas nesse projeto atingiram os objetivos. São pessoas que estão internadas cá há muitos anos, são pessoas de 60, 70 anos. E que, mesmo assim, tiveram esses benefícios, não é? Bebe. Pronto. Ah, está bom, eu quero te dizer. É muito importante... Como é que eu vou explicar isto? Oh, encarnação, hoje é o dia de irmos para os cães. Ah, e a menina dos cães está aí? É capaz de estar nesta postura. A menina dos cães está aí? Ah, então vamos lá. Levanta-se. É como se não tivesse encarnação, ok. A encarnação ligou. Não se marcar, não se marcar de novo. Noite, porque aqui comidinha para dar à Súria. Basicamente, o meu papel nesta equipa, o meu único ponto de trabalho é o cão. É quase uma dança. Eu e o João estamos ali, tipo, eu estou a ver se o utente está bem e estou-lhe a mandar algumas informações para ele fazer com a Súria. E ele está a ver se o Súria está bem e está-me a mandar informações a mim para eu fazer com o utente. Nesse momento, eu estou-lhe basicamente a pedir que fique deitada, quieta e a olhar para mim. Isto não é um trabalho fácil para o cão porque não estamos a pedir comportamentos que são naturais para ele. Estamos a adaptá-lo àquilo que nós precisamos. Eu acho que se estamos a fazer isso, acima de tudo, temos que trabalhar dentro daquilo que o cão nos permite e causar-lhe o mínimo de stress possível. Ela é um cão normal, ela é um cão que passeia, é um cão que brinca com outros cães, que tem a casa como qualquer outro cão. Ela e a Mela, aliás, elas são as duas cães que trabalham, mas aqui em casa não estão a trabalhar. É a Súria, é a Súria, é a Real-Ban, porque é uma terapia. Eu acho que eu gosto tanto, porque ao menos estou bem desconteída. Relativamente à Patrícia, ela só conhecia um modo de funcionamento e como é que tu resolvias as coisas? Apoava. Comecei a perceber, apoada não ia à união. Muito bem. Já levou muitos de nós à frente dela, começou muito agressiva. Que linda! Começou-se a ser integrada na terapia com os cães para diminuir essa agressividade, tem dado resultado. Isso é outras intervenções conjuntas, pois é difícil, não é? Mas a verdade é que se tem vindo a reduzir medicações, principalmente os chamados. Os bebês odios de pinas, os calmantes, aqueles que põem as pessoas chumbadas. E a Súria não vem? A Súria agora não vem. Ah, está bem. Carnação, olha as minhas mãos. Em 2013, as terapias assistidas por animais foram alargadas a todo o hospital. E o que é certo é que houve resultados assim, outra vez, não é? Foi surpreendente para si? Foi. E continua a ser agora que estamos a avançar e avançamos aqui nas demências. Se há um dia em que o Sr. Quintino está mais abatido e fala ainda menos, a Súria é capaz de ir para o colo dele sem ninguém lhe pedir nada. É capaz de lamber a cara sem ninguém lhe pedir nada. Procurar as mãos dele. No fundo, tentar despertá-lo, tentar puxar por ele. Quantos eram os cães? É um... Sete? É pá, são muitos cães. Não é uma coisa mística, não é uma coisa que surgiu agora e que de repente viemos aqui fazer magia. Isto é uma terapia, como outra terapia qualquer. Havia outro, não havia? Outro cãozinho, que eu lembro-me do nome. Era o Trici-Trici. Trici-Trici? Não era esse que eu me lembrei? Trici-Trici. Como é que era esse Trici-Trici? Era como a Súria? Ou era como a mel? Era como a mel? Se me pedissem, olha, tenho aqui um caso de depressão e preciso que aumentes um bocadinho a autoestima e diminuas estes comportamentos expressivos. Ok, eu vou trabalhar isto com técnicas cognitivo-comportamentais na área da psicologia. Muito bem, eu faço exatamente isto, mas com o cão. É só isso. Vamos até lá ao fundo. Temos muito o que caminhar. Não deixa a Súria comer nada do chão. Olha, mas para a semana conta-me mais histórias do seu cão. Dos seus cães. Do tigre e do leão. Olha, a Súria puxar. Olha, deitou-se no chão. O que é que ela está a fazer, Sérgio Quintino? Olha, o que é que ela está a fazer? Ele não trouxe qualquer coisa que lhe chamou a atenção. Encontrou qualquer coisa que lhe chamou a atenção, exatamente. O que é que será? Quer ir por aqui? Oi. Voltamos amanhã, Sérgio Quintino. Obrigado. 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 Obrigado.